O acesso à informação na arquivística Neste item são apresentadas questões relativas ao acesso à informação da arquivística em um breve histórico, assim como alguns abordagens e conceitos vistos na literatura Gonzales e Gomes afirmam que na ótica da transferência de informação o conhecimento ou a informação são olhados em um contexto de ação social e nesse processo social de transferência são múltiplos os fatores culturais e sociopolíticos que definem as suas bases técnicas e seus suportes institucionais bibliotecas, arquivos, bases de dados, redes locais e internacionais Apesar das instituições arquivísticas serem mencionadas como Gonzales e Gomes e transferência de informação não é comumente contemplada na literatura arquivística e tampouco na ciência da informação Tende a ser contemplada em especificidades da transferência da informação da transferência da informação é comumente contemplar a literatura arquivística e tampouco a ciência da informação que tende a ser contemplada especificidades da transferência da informação arquivística A pesquisa entendida por Jardim Fonseca através da revisão da literatura em publicações de algumas três décadas sugere que, entre as outras hipóteses, que de maneira geral o usuário não se configura como um sujeito de um processo de transferência de informação e se como objeto que nem sempre é explicitado do acesso à informação As diversas abordagens em torno da noção do acesso à informação comportam desde os reflexos teóricos presentes na arqueologia, biblioteconomia, documentação e ciência da informação, etc. Até outros diversos relacionados às práticas recorrentes Tanto nos marcos teóricos, desde os campos como na cultura do profissional da informação ou de objetos de serviço da informação O acesso se coloca como questão central, seja qual for o conceito da informação adotado Reconhece-se que os processos da transferência e uso da informação em seus diversos martíris Construis constituem um dos senes da contemporaneidade Considera-se ainda que tais processos envolvem diversos sujeitos informativos em especial o profissional e o usuário da informação sendo a satisfação das necessidades desde o último uma variável fundamental para a variação de qualquer serviço de informação Como observa o paradigma predominante dos serviços de informação da abordagem mais voltados aos emissores, ao receptor e à mensagem que tendem a ser substituídas por aquela que é voltada para o receptor do usuário que não exclui evidentemente a atuação desde o último receptor de um modelo emissor-receptor considerando-o nilear, mecanalista, hierárquico e desigual que enfrenta, portanto, vários questionamentos de jardim A maior parte da literatura da área arquivística é usada para termos de acesso à informação e pode ser histórico de Silva e Etial que traçam sobre o desenvolvimento da arquivística e algumas emissões a essas questões do acesso No Império Romano que se aparece ser um dos mais antigos exemplos de arquivos e serviços de historiografia A acessibilidade de documentos oficiais por parte do cidadão era comum, porém controlada Os grandes arquivos foram criados antes mais do que para o uso do Estado Na Idade Média, o monarca era o senhor exclusivo do cartório da coroa passando por si por todas as autoridades e sobre os acessos de documentos O arquivo dos cinemarcas, considerado o marco da história da arquivística, no que se refere em vários aspectos já existia a noção de que o arquivo era fonte de informação, inclusive servindo de memória sobre o passado mas também era claro o caráter privativo do acervo do cunho acessivo que dependia diretamente do soberano A natureza mais ou menos secreta do arquivo e o maior ao menor, abertura de privados o que era, o que é que vamos sofrendo oscilações de acordo com o tipo do regime O manual de arquivos cinemarcas contém regras de acesso o que deve copiar direitos de busca, etc. No entanto, os autores demonstraram que o problema persiste ainda hoje, em muitas instâncias Diga-se de passagem, os arquivos oficiais ainda mantêm nesta época também eles um certo caráter privativo Embora haja alguma aceitação quanto ao seu uso e benefício da comunidade tal como já aconteceu na Idade Média e até anteriormente O que, por certo, que os governantes eram muito mais ansiosos dos seus documentos e os acessos dos arquivos, sejam estatais ou eclesiásticos Os arquivos eram estritamente condicionados pelos seus detentores significativamente O arquivo da Cúria Pontificia toma, em 1611, a designação de Arquivo Secreto Vaticano tal como outros depósitos de arquivos enterrados em edifícios concebidos com a autenticidade da Casa de Fontes da Torre do Tombo, a Fortaleza, da Cinamarca, etc Também os papas elegeram o castelo San Angelo para instalar a respectiva documentação na generalidade dos arquivos da soma e essas preocupações, preocupações, precauções existiam na forma rígida, rigorosa, que delimitavam como comunicabilidade dos documentos e que vedaram o acesso de estranhos E se alguns excedia era concedida a estas progressiva processava-se como todas as cautelas e após a autorização de mais altas instâncias de que o arquivo dependia havia a plena consciência da importância política e administrativa do cartório regiu sem prejuízo de interesse historiográfico A Revolução Francesa traduziu-se nas mudanças significativas para os arquivos porém não são isentas as condições e aplicações e não imediata já que só nos meados do século XIX surge o fato das salas e das consultas dos arquivos É interessante notar que o contexto que os dicionários e a terminologia arquivística nacionais e também dicionários do Conselho Internacional de Arquivos incluem o termo de acesso mas não contemplam a transferência de informação as definições são muito semelhantes a todos eles e como fica bem claro no quadro a seguir a possibilidade de consulta dos documentos decorrente tanto da autorização legal como a existência dos instrumentos de pesquisa pode ter um estágio de acesso um período fechado, um período restrito, um período aberto o método do processo pelo qual o computador faz transferência aos arquivos de um conjunto de dados dos procedimentos automáticos dos dados que é a maneira que inclui a informação nas unidades de armazenamento e do computador para consultar itens de armazenamento de modo que adquirisse a informação cruzando para obter novos dados o processo pelo qual extrai uma instrução de armazenamento na memória para posterior execução dicionários dos termos arquivísticos elaborados por um grupo de alunos do curso de especialização em arquivologia UFBA em 1989 sobre a coordenação do rol do NEGEL a possibilidade de consultar os documentos de um arquivo como resultado de autorização legal da existência de instrumentos de pesquisa em procedimento de dados de comunicação como memória permitindo a inserção de operação ou recuperação de dados dicionário brasileiro de terminologia arquivística no núcleo regional de São Paulo Associação dos Arquivistas Brasileiros publicado pelo Senado em 1990 possibilidade de consultar um arquivo com resultado de autoridade legal possibilidade de consulta de um arquivo como resultado de existência de instrumentos de pesquisa em processamento de dados comunicação de memória permitindo a inserção de operação ou recuperação de dados dicionário de terminologia arquivística coordenação de Ana Maria Almeida Camargo, Heloísa, Liberale e Beloto de 1996 Os três dicionários brasileiros são os três dicionários brasileiros são muito próximos que chegamos a exibir dos três iguais e apresentam as pequenas alterações de um para o outro mencionando aspecto legal e aspecto intelectual quando abordam a existência de um instrumento de pesquisa o dicionário de terminologia de arquivista do Conselho Internacional os arquivos do Data também apresentam o termo de maneira mais similar tradicional nosso tradução nosso acessos o direito da oportunidade de encontrar ou utilizar documentos ou informação o processamento de dados o processo em inserir e recuperar dados da memória no documento subsídios para um dicionário brasileiro da terminologia arquivística elaborado pelo grupo de trabalho do Instituto de Arquivo Nacional sendo divulgado em 2004 para discussão e o acesso assim estabelecendo o acesso possibilidade de consulta de documentos e informação a função arquivística arquivística destinar a tornar acessíveis documentos e aí promover a sua utilização destaca-se na maioria da objetividade do que se diz a respeito das últimas definições de uma forma ampla que refere-se as possibilidades de consulta de documentos e informação sem aprofundar o que consiste esse processo de um exemplo de questões legais, intelectuais e físicas igualmente na função arquivística mencionadas em seguintes sem deixar claro em que elas se constituem todas as definições envolvem consultas e algumas incluem o que pode ser implicada a possibilidade de aparatos legais, instrumentos de pesquisas essa é uma preocupação crescente quem tem recebido cada vez mais atenção o congresso nacional de arquivologia realizado em novembro de 2004 em Brasília teve como tema o arquivo do século 21 de políticas práticas de acesso à informação durante o congresso o acesso intelectual físico e legal é tratado sobre diferentes aspectos Rodrigues sintetiza de forma representativa o que vem a ser a literatura das áreas de relação ao acesso o objetivo do último da última organização do conjunto documental do arquivístico permitiu acesso às informações contidas nos documentos para que os arquivos ou informações arquivísticas sejam acessíveis e é preciso existir documentos que permitam esse acesso na perspectiva arquivística isto é mas que o dependente diretamente do seu trabalho possivelmente é o acesso intelectual físico que encontra intervenção nisso porque embora ele deve estimular a parte atuante da proposição de políticas nacionais de arquivos que incluem questionamentos de acesso e não de sua responsabilidade direta da elaboração de leis a autora destaca a importância da descrição dos documentos arquivísticos bem como os instrumentos de pesquisa para sua consulta aos arquivos assim a função da descrição antecipa somente os dados necessários para que sejam produzidos os mais variados instrumentos de pesquisa e essas atividades que permitem num primeiro momento a comunicação da consulta aos arquivos ainda que os países criem leis de acesso à informação buscando disciplinar o acesso dos cidadãos à informação governamental não se deve observar que a liberdade do acesso pode ser efetivamente exercida se os cidadãos têm condições de conhecer a existência dos documentos e de identificá-los com exatidão mas as condições são oferecidas pelos instrumentos de pesquisa não se deve perder de vista o que há de consulta e pressupõe na existência do usuário que pode ou não e é como a literatura arquivística contemple esse usuário não é uma prática frequentemente que se procede ao estudo de usuário visando conhecer o seu perfil, seus interesses e demandas poucos são os que debruçaram sobre o tema do Brasil e assim, normalmente quando os autores tratam de um acesso estão se referindo apenas de um lado de um processo de transferência da informação o que coloca o documento à disposição do político em que se tratando de instituições arquivísticas públicas a situação é singular quando Guimarães e Silva os usuários de arquivo público sem sombra de dúvida os dois heterogêneos ou seja, qualquer um de nós essa realidade de arquivos produz e traz consequências evidentes à sua ação no atendimento ao usuário a indeterminação do público de um arquivo exige um esforço muito maior das organizações que atende uma vez que traz demandas nem sempre previstas ou esperadas pela instituição apresentamos dificuldades em várias ordens de comunicação e expressão para a compreensão verbal e a compreensão de conteúdos significados relacionados a informação e a procura de dificuldades definidas de problemas e a falta de entendimento e compreensão de estilos de escrita e etc por consequente novas atitudes de comportamento são esperados e as entidades estiverem dispostas a reconhecer esta necessidade na busca de outras linhas de formas de atendimento e divulgação estabelecidas a partir da integração e de produtores e usuários é necessário aumentar a integração dos produtores e usuários até então a sua abordagem mas são voltados ao emissor e ao receptor por informação conforme foi exposto ao usuário ainda visto mais como objetivo do acesso à informação do que como sujeito do processo de transferência de informação na literatura contribui para a compreensão mais atualizada e próximo que irá tratar de transferência da informação arquivística a transferência da informação arquivística da informação Obrigado.